Senhoras e senhores, eu queria pedir um pouco a permissão da Casa para dizer algumas palavras senador Cristóvão Buarque, senador Eduardo Braga, senador Cacildo Maldaner. Eu gostaria de voltar, senadora Vanessa Graziotti, eu gostaria de voltar no tempo para rememorar ao plenário e ao país os compromissos que assumimos ao ser eleito para o honroso cargo de presidente do Congresso Nacional. O primeiro compromisso, a fim de aproximar esta Casa da sociedade, foi com austeridade interna. Este é um trabalho permanente, contínuo, de qualificar e melhorar o gasto do dinheiro público, das estruturas internas, aliada a uma nova visão de administração pública. Neste primeiro ano e meio, senhores senadores e senhoras senadoras, atingimos mais de 90% da meta de economia pretendida para o bienio 2013-2014, que era de 300 milhões de reais. realizamos fusões, incorporações, extinção de órgão e de funções também e eliminamos desperdícios e privilégios. O segundo compromisso, referendado por esta Casa, foi o aprofundamento da transparência nos atos e hábitos do Senado Federal. E neste quesito, senhoras senadoras e senhores senadores, posso afirmar, sem nenhuma dúvida, que o Senado é a instituição pública mais transparente da América Latina, contando, inclusive com um conselho de transparência formado pela sociedade civil. Seus integrantes não deixam dúvida quanto aos reais propósitos da atual mesa diretora. Todas as informações relativas a contratos, licitações, mão de obra, salários, convênios, pagamentos estão disponíveis a todos os cidadãos a qualquer hora, a qualquer instante. Só não estão disponíveis, senhores senadoras, senhoras senadoras, as informações protegidas por sigilo. O percentual de respostas dadas pelo Senado a diversas fontes é superior a 99% das demandas. Ou seja, das questões dirigidas ao Senado Federal por cidadãos, pesquisadores, estudiosos, jornalistas e a sociedade, de uma maneira geral, apenas 1% não foi respondido. Há dois anos, todos se lembram, foi aprovado o projeto que deu origem à atual Lei 12.527, conhecida como LAI, ou Lei de Acesso à Informação. Essa importante norma jurídica passou a regulamentar um dos principais direitos de cidadania expressos na Constituição da República, o direito da sociedade de obter informações do Estado. A LAI, como é conhecida, portanto, acabou se configurando num instrumento valioso de controle social, sobre a administração pública. Só para se ter uma ideia, no primeiro ano de vigência da lei, o Senado Federal respondeu a mais de 30 mil pedidos de informação. Apenas 1% não pôde, já disse e repito, ser respondido, porque se tratavam de temas protegidos pelo sigilo legal. Todos respondidos, e é bom frisar também, Senador Cacil, deste detalhe, todos respondidos na metade do tempo previsto em lei. É um paradigma de transparência e de controle federal desta Casa, de controle social desta Casa, melhor dizendo. Por fim, Senadora Vanessa, e terceiro compromisso assumido, Senadora Anamélia, quero reiterar o compromisso do Senado Federal, deste Congresso Nacional, contra qualquer tentativa de controle da liberdade de expressão. Repito o chamamento que fiz ao Congresso Nacional para encampar a defesa do nosso modelo democrático. Temos que nos engajar e assumir uma firme posição em defesa da democracia e sua mais importante expressão, a liberdade de expressão. Estamos atentos, vigilantes e haveremos, tenho certeza, de interditar qualquer ensaio na tentativa de controlar o livre debate no país. O modelo democrático brasileiro, eu disse naquela oportunidade, é único. Vamos cultivar esse modelo que despreza o pensamento único e monocrático, inservível à democracia. Vamos respeitar a divergência, conviver com o contraditório e até mesmo com os excessos. Do ponto de vista conceitual, a liberdade de manifestação do pensamento, além de ser direito natural do homem, é premissa elementar às demais liberdades, política, econômica, de associação e de credo religioso. Não por outra razão, as nações livres não mexem nesse alicerce, mestre de todas as liberdades. A simples menção ou pretensão de abolir o direito à liberdade de expressão, a qualquer pretexto, inclusive administrativo, financeiro ou comercial, como ocorreu em países vizinhos, é insana. Não pode e não deve haver. Quem regula, gosta, rejeita ou critica é o consumidor da informação. Ele é quem faz isso e somente ele pode fazer isso. Como já foi dito, o único controle tolerável é o controle remoto. E o controle remoto não deve ficar na mão do Estado, mas nas mãos dos cidadãos. A liberdade de expressão revela o grau de civilidade e amadurecimento de uma coletividade. Tão importante quanto a liberdade de imprensa é a responsabilidade no manuseio da informação que será consumida e reproduzida por milhões de pessoas na presunção da verdade. A imprensa é insubstituível e tem papel inquestionável nas democracias modernas, especialmente nas mais jovens, como a nossa. Reitero que não apoio, não comungo, sequer admito discutir iniciativa a qualquer pretexto que pretenda regular a mídia. Outro compromisso assumido em nosso discurso, naquela oportunidade em que realizamos a eleição aqui no Senado Federal e no discurso de posse também, diz respeito à preservação da independência dos poderes e da preservação da democracia representativa. No ano passado, conseguimos, e isso as senhoras lembram e os senhores lembram, isso foi muito importante para este Senado e para esta mesa diretora, nós conseguimos vencer no Supremo Tribunal Federal a tese de que não é possível fazer o controle preventivo da constitucionalidade das leis, o que seria uma interferência injustificável. Mas, há duas semanas, senhores senadores e senhoras senadoras, fomos surpreendidos com decisão do Tribunal Superior Eleitoral ao usurpar uma competência exclusiva do Congresso Nacional e fixar o tamanho das bancadas dos Estados na Câmara dos Deputados. Obedientes à lei, recorremos e estamos aguardando o pronunciamento da Justiça marcado para esta semana, já que a Constituição Federal determina que esta é uma definição que cabe à lei complementar. Esta apreensão está, senhores senadores, senhoras senadoras, novamente presente. Mas eu, como presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Suplicy, eu não poderia tratar do tema sem antes ter falado pessoalmente com a presidente Dilma Rousseff e, por isso, faço pela primeira vez neste momento e peço a atenção dos senhores e das senhoras. A proposta que institui a política de participação social e o sistema de participação social, eu já defendi isso aqui, queria repetir, é meritória. Sempre defendi a ampliação popular, mas não é, todos sabem, aconselhável que se recorra a um decreto para tal. Quem representa o povo é o Congresso Nacional. E, por este motivo, o ideal, eu falei isso para a presidente da República ontem, queria repetir aqui, o ideal é que a proposta seja enviada através de um projeto de lei ou mesmo através de uma medida provisória para que sejam aqui aprimorados, para que possam receber as insubstituíveis colaborações e aprimoramentos dos deputados e dos senadores. Um projeto de lei ou mesmo uma medida provisória irão permitir o aprofundamento do debate, possibilitar que deputados e senadores aprimorem a proposta e por mexer em estruturas administrativas, deve ser legitimado pelo Congresso Nacional, responsável por fazer e aprovar as leis do país. O PMDB, como o maior partido do país, tem sido, nos últimos anos, o fiador da democracia e das liberdades coletivas e individuais. Por isso, na convenção do partido que acabamos de realizar, estamos reafirmando esta aliança. É certo que ela não passa por discussão de espaços, de ocupação de ministérios, mas ela deve passar, sim, por um programa de governo que fortaleça a democracia representativa, a autonomia dos poderes e a liberdade de expressão. A independência dos poderes, a democracia representativa e a liberdade de expressão são cláusulas pétreas da própria Constituição, que acaba de completar 25 anos. Estamos amadurecendo conjuntamente, senador Pedro Taques, o Estado, suas instituições, os veículos de comunicação e a própria sociedade. Confio plenamente no aperfeiçoamento permanente de todos citados. Como disse no meu pronunciamento de posse, quero aqui repetir, para corrigir os erros da democracia, mais democracia. Para corrigir os excessos da imprensa, mais liberdade de expressão. Antes a exaustão na defesa, desculpe-me, do que a incapacidade de exercê-la. Ainda vale ensinamento de Tomás Jefferson, onde a imprensa é livre e todo homem capaz de ler, tudo está seguro. Mais segura estará a democracia, mais forte estará esse parlamento, se levarmos adiante estes aperfeiçoamentos. Não podemos ficar inertes e permitir que se cumpra a profecia prevista no livro O Fim do Poder, do norte-americano Moisés Nair, onde está assinalado que o poder compreendido, como as instituições públicas, está cada vez mais fraco, efêmero, restrito e em processo de degradação. Permitir que as pessoas sejam capazes de interferir nos processos de decisão e fortalecer a representação popular, que há muito defendo, não significa enfraquecer as instituições. Eu próprio fui o autor, e muitos lembram, eu próprio fui o autor do referendo sobre a comercialização de armas de fogo e munição e, recentemente, facilitamos a iniciativa popular na apresentação de leis. As instituições e a sociedade podem e devem atuar conjuntamente em ações complementares que só fortalecem o sistema democrático. Foi o que fizemos, senhoras senadoras, senhores senadores, no ano passado. Ao ouvir e interagir com a volta do civismo, incorporamos em nossa agenda legislativa os principais clamores das ruas e o resultado não poderia ter sido melhor. Esta interação precisa ser permanentemente, cada vez mais frequente. Eram essas as palavras que gostaria de dizer ao Senado Federal.